Uma vez saiu eu, meu compadre, vamos dar um passeio numa cidade grande, né, a gente vivendo no interior, vivendo da roça. Aí eu falei, compadre, nós vamos dar uma volta lá na cidade grande, compadre, vamos ver o que é que tem lá pra nós se divertir. Aí embarcamos lá no ônibus e fomos, aí quando chegamos lá, só o tempo, só que já chegamos bem na hora do almoço, bem na hora da comida. Aí nós pegamos e entramos num restaurante lá, num local que servia comida lá pra nós. Aí nós entramos, sentamos na mesa, eu e meu compadre ficamos sentados ali. Daqui a pouco veio o garçom, aquele cardápio. Aí deu, pegou na nossa mão. Aí nós comecemos, quando a gente não tinha como ler, não sabia ler. Aí a gente viu lá, na primeira da lista a gente já escolheu, já pequenos, olha isso aqui, ó. Aí o garçom saiu lá pra dentro com aquele papel, saiu lá pra dentro. Aí ficou eu e meu compadre lá, nós sentados na mesa, aguardando que eles fizessem a comida. Quando nós olhamos lá, vinha um garçom com a bandejão da tia abóbora. Deu pra mim, deu pro compadre. E fomos comendo, né? Bem, nós esperando, achava que vinha outra coisa, só uma boga. Aí eu disse ao compadre, compadre, será que não vai ter nenhuma carne pra nós? Não vai ter nada pra gente fazer uma mistura? Aí nós olhamos ali do lado de uma pessoa, de um senhor. Ele pegou e estalou o dedo e fez bis, bis, bis. Aí o garçom olhou pra ele, deu um tempinho, veio e trouxe a carne lá pro... Pra aquele senhor. Ele disse assim, tá vendo, compadre? É só a gente estralar o dedo e gritar bis, bis e a carne veio. Aí foi o que a gente fez, né? Peguímos estralando o dedo, bis, bis, bis. Quando nós olhamos, o garçom olhou assim. Aí ele entrou lá pra dentro, quando eu lavei ele com uma bandejona de abóbora. A abóbora de novo. Mas vamos comer, né, compadre? Quando aquela, o senhor de novo, bis, bis, bis. Lá veio o garçom com mais carne possível. Daí eu olhei pro meu compadre, compadre, nós vamos cimentar dessa vez de novo, compadre. Quem sabe não dá certo. Aí nós saímos, bis, 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 bis. E aí, lá veio o garçom com aquele bandejão de abóbora. Aí eu não aguento mais, porque eles não saírem. Eu parto ali na conta, saímos fora. Aí, nisso, nós olhando lá a cidade grande. Aí, olhamos lá uma casa com um monte de pessoa entrando. Aí, perguntei lá pro senhor que tava lá, o que que é isso aí? Se o Bahamas aí não sabe, havia um grande cantor aqui, um cantor famoso. Ele veio aqui cantar e todo mundo vai, a maioria que estão aqui vão entrar e vão assistir. Vão ver, vão ver se esse cantor... Aí eu li pro meu compadre, meu compadre não, minha mãe também é cá, não conheço esse cantor aí. Nós tínhamos a rezar um rosto, peguei, falei, estamos ali escutando, ali. Vendo o cantor cantar e cantar, e aquele povo vibrava. Quando ele acabou a música, aí o povo, em socorro, começou a gritar e... Bis, bis, bis. Ah, mas eu não contei tempo. Eu olhei pro compadre, eu disse, compadre, corra, compadre. Se que foi, corra, que lá vem mais a bola. Vamos sair daqui. Vamos lá que lá vem mais a bola. Continuando a história do baile, conforme eu comecei, né? Eu peguei, fui lá na loja, comprei uma camisa, passei pro barbeiro, conversei, ele contou aquelas histórias pra mim, aí eu voltei. Aí foi chegando a hora do baile. Deu dez e meia da noite, e eu ali tentando me embelezar, tentando fazer um... Ficar bonito, que é difícil. Aí eu peguei, botei na minha cabeça, aquela chantinha. Aí... Só que no baile, esse baile, ele era um pouco distante da minha casa. E pra ir até o baile, eu tinha que passar por uma rua, uma rua escura, uma rua que, antigamente, não tinha tanta luminária, não tinha tanta iluminação. Aí exatamente eles falavam que ali naquela rua, ali tinha... Cabrita sem cabeça, o cabrito... Tinha várias coisas. Tinha boitatá, tinha um monte de coisa, né? Pra dar medo. Cabeça de abóbora, aí assim ia. Aí eu tava indo, né? Peguei, me aprontei, só tava indo naquela estrada caminhando. Aí, imagina, quando eu cheguei naquela escuridão, eu comecei a escutar um barulho. O barulho fazia toque, 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 toque. O barulho fazia toque, toque, toque. E assim, olha só que esse cabrinho sem cabeça que tá atrás de mim, sei lá, não quis olhar pra trás, né? Aí aquilo eu fui acelerando, aquele toque, 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 toque. E aumentando, o que que eu fiz? Eu peguei, eu já saí na estrada, já ia correr na boca, saí, saí, saí correndo. E aí, aqui, um toque, 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 toque. Daí, aqui, fazia o toque, toque. Eu parecia que eu já tava sentindo a... a mula, aquela bica sem cabeça me segurar. Aí eu saí correndo, saí correndo, daí lá no final da escola, lá e tinha a cabelinha lá. Aí eu peguei. Aí eu dei uma parada. aí eu... aquilo parou. Diz assim, mas o que que é isso? Aí eu peguei a camisa e aquilo continuou. O que que parece? Aquele barulho? Era a bola da minha camisa. E batia pra mim, né? Um dia desse, eu tava na minha casa, tava pensando, o que que eu vou fazer hoje? Será que eu vou fazer algo de bom? Aí eu pensei, ah, hoje vai ter baile. Hoje vai ter um baião. Que legal. Aí, fui lá, fui na loja lá do seu Manuel, comprei uma, uma camisa bonita. Ah, hoje eu vou arrasar lá no baião. Aí nisso, fui lá no cabeleleiro, lá no cara lá no barbeiro, cortei meu cabelo, fiz a minha barba. Falando daí, eu tava falando com ele, ele falando pra mim, que ele usa o sistema da bola. Quem não conhece o sistema da bola? O sistema da bola é aquela que o barbeiro coloca a bola na boca do cliente, aí eu encho a boca, aí ele faz a barba, faz, faz, aí passa pro outro lado e faz a barba. Aí ele falou que ele tava ali esperando o cliente na barbearia dele, aí daqui a pouco apareceu um viajante. Viajante é pessoas de outro local e tava passando ali na cidade. Aí ele veio, sentou lá na cadeira pra cortar a barba, aí eu ele veio com aquela bola, mandou o viajante colocar na boca, passar pro lado direito, daí ele fez a barba, passou pro lado esquerdo, fez a barba, aí o cliente perguntou pra ele, mas vem cá, essa bola, essa bola aí não é perigoso? já pensou se alguém engolou nessa bola? Aí o barba aí falou assim, não, é o seguinte, ontem mesmo, o seu Manoelzinho, ele veio trazer, porque ele moliu, aí passou a noite e veio trazer hoje pra mim. Aí ele ficou louco da vida, não, 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 aí ele contou outra história, ele contou uma história de uma cidade, uma pequena cidade, no interior, ali tinha um padre, tinha um padre muito famoso, o padre tava sempre ali fazendo pregações, sermões bonitos, mas só que chegou o dia que o padre teria que sair ali daquela cidade, quer dizer, ele tinha que sair daquela cidade e ir pra outra cidade. Aí como o povo gostava muito do padre, resolveram fazer o quê? Uma festa, então fizeram uma festa pra ele, fizeram uma festa maravilhosa, aí o prefeito ele ia fazer um discurso, aí no dia da festa, começou a festa ali e foi dando a hora e esse prefeito não aparecia e o prefeito não chegava e o pessoal já começava a não ter mais paciência, já passava já passava meia hora e nada. A hora daquela o padre viu que o povo tava muito impaciente e ele começou o discurso dele, aí ele falou, meus irmãos, é motivo de alegria, sou feliz e agradeço por vocês estarem nesse dia fazendo essa festa, mas eu vou dizer a vocês que isso faz me lembrar da primeira pessoa que eu confessei aqui nessa cidade. Era uma pessoa muito má, era uma pessoa viciada em fumo, viciada na cachaça, viciada em pornografia, ele via milhares e milhares de filmes pornográficos pornográficos e sem dizer que ele fazia muita maldade para as pessoas, fazia muitas coisas ruins, fazia as pessoas sofrerem. Aí eu pensei comigo, mas será que esse povo aqui dessa cidade, eles vão ser a maioria sim dessa maneira? Mas, hoje eu posso dizer que eu me enganei totalmente que as pessoas dessa cidade ouvi que são honestas, são trabalhadoras, são pessoas que cumprem suas obrigações e era somente aquela pessoa que era lá. Aí vira, vira e vai, o padre chegou, chegou ali na hora da festa, aí o padre, não, o prefeito, o prefeito chegou, aí o padre pegou e deu o microfone lá para o prefeito fazer o discurso dele, aí o prefeito pediu desculpa pela classe, aí começou o discurso falando eu quando conheci esse padre, o primeiro dia que esse padre chegou aqui nessa cidade, eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa que se confessou com ele. Isso é motivo de orgulho. de orgulho. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto